Fala galera, Rafa Gassé aqui e hoje a gente vai jogar Buildings Have Feelings 2 Esse daqui é um jogo bem loucão, ele mistura estilo de manejamento de cidade e tal, mas com o manejamento de pessoas também, que no caso as pessoas aqui são os prédios né Mano, é bizarro assim, você olhar o trailer você vê que é bizarro, mas também é interessante velho, então vamos dar uma chance, vamos ver se é legal Vamos dar uma olhada né, antes de começar é claro, não esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito dá aquele like gostoso no vídeo para ajudar Entra no nosso canal da Twitch, o link está na descrição, segue a gente lá para não perder nenhuma live e bora, infelizmente o jogo está em inglês Não tem nem opções nesse jogo, uma pena né, vamos lá Tá, vamos ao jogo, vambora Circa 1900 No passado Tá aí, nosso querido prédio É, como chegou a isso? É, eu gosto de pensar que eu vivi uma vida sólida É, alguns tijolos e não sei o que é mortar É, são feitos para durar Outros, como eu, são destinados a desabar É, eles devem estar atrasados no pagamento de sei lá o que Oh meu Deus do céu, velho, oh querida Talvez eu devesse ter mudado mais cedo Antes Mas isso foi o que eu nasci para ser, fui construído para ser, para fazer É, eu não vou terminar desse jeito Ele vai ser demolido, é isso? Eu vou viver para sempre Tá Caralho, demoliram ele, mano Que dó, velho Os prédios também tem sentimento, velho Porra, galera Ficam demolindo o prédio aí, mano Um belo download, hein Vambora Tá High Street City Center Temos um único coraçãozinho Dez ouro Tá, e a gente anda aqui com o nosso amigão Oh, olha só quem é Tá, consigo falar com ele Oh, ei É, você está na demolição ali, né Das docks Tá, Quent Residence Ó, boa coisa que você está aqui Eu e o Warehouse aqui É, estávamos discutindo essa, essa vila aqui, né Nós poderíamos mesmo ajudar Está meio devagar ultimamente Primeiro, eu acho que você precisa de dar uma olhada melhor nas coisas Tá Aqui a gente consegue ver o plano inteiro do nosso bairro Segurando o Shift Tá O que eu vejo lá Que ele tem Esse daqui tem gente morando nele O outro tem Vende coisas Ok Tá, deixa eu ver o tab Tem alguma coisa no tab Ok O cara quer falar comigo ainda É, então Eu e a Warehouse aqui Pensamos que a gente precisa De uma nova construção Ou duas nessas partes Tá, ele vai ensinar como que constrói Hum Tá, eu vou no lugar vazio Aperto espaço Ok Onde temos um lugar vazio aqui Aqui Ahn, Chimney Stack É o que a gente vai construir Tem que ficar muito perto Tá Então eu vou construir aqui Acho que Não dá pra construir dois Dá pra construir um Ok Caralho Que pausão Quem é você Onde eu tô Por que vocês estão aqui Calma aí Queridão É, eu não tô certeza De que era isso Que eu tinha em mente Eu tô sem uma chaminé Pra que, velho Qual o sentido disso Não vai ter nada Pra fazer aqui Tem que ficar muito tempo Tá Build em menu Tá, eu venho aqui Aperto menu Ok Vou apertar o alt Tá W me dá uma dica Não tenho dicas Vamos adicionar Alguma coisa pra ele fazer Então vamos lá Ele parece uma fábrica Muito bem Isso aí Agora ele faz Fabricar linha Tá A gente vem aqui Sai Fantástico Muito bem Acalmou a chaminé Espera um segundo É isso? É Essa fábrica Vai trazer aqui Só isso? Ele tá reclamando Que só isso Não vai funcionar Que é inaceitável É Você sabe O quanto Que Levou pra ele Fazer Essa Warehouse Aqui Parar de Ser uma fábrica É Se eu der uma olhada Melhor eu posso ver Os efeitos Que a fábrica Vai Vai fazer Aqui no local Tá Menos dois Ok E aí O que eu faço? Eu não sei se eu posso lidar com isso Eu era bem estressado quando a warehouse trabalhava com fábrica Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui Eu não consigo sair daqui Mas carai Tem que fazer alguma coisa aqui? Não, né? Mano, que botão que eu tenho que apertar? O jogo bugou Agora que apareceu o menu aqui Não tem português não Tá O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Aqui eu não tenho nada pra fazer ainda Tem vários locais que eu vou conseguir andar Tá Tá, mas eu não consigo sair dessa tela, mano O que eu tenho que fazer aqui? É, o jogo travou, velho Tá, eu consigo pôr isso Aqui é pra subir de nível, velho Eu nem consigo fazer isso Eu nem consigo fazer isso ainda E eu não consigo comprar nada aqui Tudo bloqueado Meu jogo travou aqui, velho Eu não sei o que eu tenho que fazer Bom, é isso então, né? O jogo travou aqui Eu não sei o que eu tenho que fazer, não Eu não tô com o saco de reiniciar, mano Na moral Pronto Pronto, eu reiniciei Refis tudo de novo Eu consegui desbugar, velho Vamos lá Agora eu consigo apertar o E aqui Tá Chaminé fez ele pensar É Que tal te mostrar algumas coisas? Tá Vou selecionar ela Tá Atributos Aperto o E Aperto o E Ok Tá Tem o Fresh Bag ali Para os vegetais, né? Frescos A gente pode conseguir mais detalhes sobre os vegetais Tá Ele dá um pra Mais um Para os prédios em volta Tá Agora vamos para apelo Vai ter que perder errado Tá A gente tem que completar missões de apelo Para conseguir o apelo necessário Para dar um upgrade No caso aqui tem que ser 2 Tá Precisa de 2 Duas pessoas Para conseguir um coração Ok Gente Aperto o Alt Tá O da casinha Tá me dando 1 Uma pessoa Tá Então eu tenho que construir outro Outro prédio de pessoas De apartamentos Aqui perto Beleza Vamos por aqui Tá Ok Vamos de Residence Building Que é o que a gente pode construir Muito bem Tá vazio A gente vem aqui Rented Room Exatamente Vamos embora Muito bem Fantástico Agora ele consegue Dar um upgrade A gente vem aqui View Upgrade E vamos embora Muito bem Pegamos 4 ouros Tranquilo Tranquilo Aqui gente Tem os detalhes Cadê O que eu tenho que fazer Agora produção Tá Aqui eu consigo Pegar coisas novas Ok Ele quer que eu aperte o R Mas não tá Ah agora foi Muito bem A gente tá aprendendo a masterizar isso Se eu me sentir travado Eu posso tentar perguntar Uma dica Para uma das Dos prédios Ok Ahn Será só você Our house Tá Grid Rubble Tá Tem que limpar alguma coisa Aqui Tem lixo Aqui Muito bem A gente vai tirando E vai liberando espaço Para construir O que eu não consigo Por que se eu não consigo Isso aqui tá funcionando Do outro lado talvez Muito bem Muito bem Agora tem espaço Para a gente construir O que a gente quiser É Eu tenho que mover A chaminé Para longe dele Tá Ô caramba Ele não queria se mudar Mas ele vai Ok É Como que eu movo mesmo Aperto Alt Alt Eu não sei Bexer S Mas carai Vamos pôr ela aqui É O suficiente Acho que não Tem que pôr ela Tá Ok Conseguimos Muito bem Acertamos a primeira missão Essas canções pequenininhas São mais estranhas Tá Vambora Beleza Tranquilaço Completamos o início Aí Bom Já deu pra ver Como que é o jogo Ele é bem esquisito É bem esquisitinho Ele é interessante Deu aquela travadinha No começo Mas normal Bom É só por aqui Espero que vocês tenham curtido Esquece que eu vim no canal Dá aquele like Antes de ver uma próxima Novo vídeo Uma nova live Valeu Tchau 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 Tchau